Música Muito bem meus amigos, chegamos aqui ao Quintal do Espeto inaugurando hoje aqui na Praia Grande Isso marca uma inovação aqui na praia, inovação em quiosques, entretenimento, música, boa comida Então a gente está mudando a cara da Praia Grande e é uma boa você vir conhecer aqui o novo Quintal do Espeto Música Amigos, hoje a Praia Grande inaugura um novo conceito de quiosque Hoje está chegando o Quintal do Espeto vindo de São Paulo, espetinhos de primeira qualidade, boa cerveja, boas bebidas Excelente atendimento, ou seja, a Praia Grande entra agora num padrão muito legal de entretenimento para o turista Todos aqueles antigos quiosques foram desativados e novos quiosques foram construídos para dar um melhor atendimento e dar um melhor padrão para a Praia Grande E hoje a gente está conferindo aqui o Quintal do Espeto que você já conhece em São Paulo e agora está aqui na Praia Grande Pé na areia, música ao vivo, cerveja, bebidas, muito bacana Como funciona o esquema de consumação? Você entra, carrega um cartão, um valor que você vai consumir E se você não consumir esse valor, você pode voltar na casa outro dia e tentar consumir mais uma vez Mas você não tem cartão de consumação, tipo você senta na mesa, vai consumindo e paga Pelo menos hoje na inauguração a gente teve que carregar um cartão e pagar Entra aí, entra aí Pra consumir você precisa carregar o cartão antes de entrar no bar Então você tem que fazer uma previsão de quanto você vai gastar Se você precisar, você carrega mais Aqui toda hora passa alguém pra você botar o seu cartão e colocar mais dinheiro Aqui você não paga a conta no final, você paga antes de entrar e vai consumindo No cartãozinho aqui ó, pré-consumo Se sobrar dinheiro você volta outro dia e consome mais Muito bem meus amigos, estamos saindo aqui do Quintal do Espeto Excelente Espetinho, música ao vivo, bom atendimento E a grande novidade pra você é o seguinte, vão ter mais 5 unidades aqui na Praia Grande A Praia Grande está se modernizando, aqueles quiosques antigos foram todos demolidos E agora a gente está com quiosques novos aqui, bem estruturados, com bom atendimento Enfim, a Praia Grande se modernizou pra receber os turistas E você vai se divertir bastante aqui no Quintal do Espeto Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos Até o próximo vídeo, valeu gente! Tchau